Boa tarde pessoal, Gabriel Ribeiro Kaki, começando mais um vídeo. Hoje o assunto vai ser sobre o recadastramento das armas. Infelizmente, né, saiu aí na portaria 299, referente ao decreto, que o ministro da justiça lá, o Flávio Dino, colocou, né. Apesar que a gente sabe que é uma portaria irregular, se assim pode se dizer, porque uma portaria não pode trazer penalidade. E na penalidade, fala lá, na portaria 299, que quem não cumprir com o cadastramento, né, teoricamente vai responder por posse ilegal. Então assim, gente, não faz sentido um negócio desse, porque o que é uma posse ilegal de arma? Você tem uma arma em casa sem documento, sem registro. Se eu tenho a minha posse, né, vamos se dizer sim que é posse, porém pelo exército, que é o Sigma. Como que eu tô ilegal? Então por isso que a gente já fala que é inconstitucional. Mas hoje, infelizmente, tá tudo invertido, né, é o poste mijando no cachorro. E aí fica aquela situação, vou me cadastrar, não vou. Também, como eu sou um cidadão de bem, pagador de imposto, não tem quando eu falar, ah, eu não vou cadastrar. Infelizmente, eu vou ser obrigado a cadastrar. Mas eu não vou fazer isso agora. Eu tava tendo um prazo aí de 60 dias, contar a partir de ontem, né, porque hoje é dia 2 que eu tô gravando esse vídeo. Isso aí começou a partir de ontem, já tá disponível. Mas eu não vou me precipitar. Se de último caso nada mudar, vou ser obrigado a fazer o cadastramento, infelizmente. Mas no momento, enquanto ainda temos tempo, eu vou aguardar, porque como eu falei, isso é inconstitucional. Um decreto, até mesmo uma portaria, jamais, jamais pode passar por cima de lei, né. Mas, como eu falei, infelizmente os valores estão invertidos. Entrou o nosso novo congresso e, infelizmente, né, perdemos também no Senado. Mais uma vez, Pacheco, presidente. E as perseguições vão continuar. Mas a gente nunca pode perder a fé e a esperança. Então, esse vídeo é mais pra dar uma opinião, tá, sobre o que eu vou fazer. Podem me criticar ou não, mas, no momento, eu não vou cadastrar. Mas, se de último caso não tiver como, eu serei obrigado a cadastrar. Fazer o quê, né? São coisas que, infelizmente, não estão na nossa assada. A gente tem que fazer conforme o manual manda, mesmo sabendo que é irregular e inconstitucional. Então, tem muita esperança que não só esse decreto, juntamente com essa portaria, porém, vários outros vão ser derrubados. Porque, se Deus abençoar com que a gente tenha pessoas fortes lá dentro do congresso, que possam brigar pela gente, isso vai ser bom. Até porque, também, o número de armas, ela cresceu, cresceu muito no Brasil. E isso daí não afeta só a gente. Isso aí afeta, também, quem tem político, pra quem é servidor público. E deve ter muito, deputado, senador, governador, enfim, que também é de direita, que tem, infelizmente, tá sendo prejudicado. E aí, cabe a nós aguardar com que alguma coisa seja feita. Gente, então é isso. Vídeo rapidinho, tá? Só esclarecendo sobre esse recadastramento. Já está disponível fazer o recadastramento no site lá. Você entra com a conta GOV. Mas, como eu falei, no momento, eu não vou fazer isso. Eu não acredito que seja o momento. Eu ainda tenho esperança. Devo fazer esse processo, se eu for realmente obrigado, quando tiver faltando uns 10 dias finais, mais ou menos. Então, tudo é momento da gente ter calma, paciência, porque a gente sabe que isso é inconstitucional. Isso é errado. É a mesma coisa que falar que 2 mais 2 é 5, sendo que não é. 2 mais 2 é 4. Mas, se eles colocarem que é 5, a gente sabe que está errado. Mas, não tem como concordar. Fazer o quê? Gente, então é isso. Para vídeos como esse, se inscreva no canal, dê aquela moral, compartilha esse vídeo aí com mais pessoas. É apenas um vídeo de opinião, tá? Referente a essa irregularidade, referente à Constituição. Mas, é isso. Fé e esperança. Que Deus nos abençoe. Nos vemos até o próximo vídeo. Tamo junto. Deixa o like. Se inscreva no canal. Tchau. Tchau. Tchau.